Direto de 82 para 2023, estreia nessa segunda-feira o remake aguardadíssimo de Elas por Elas Escrita por Teresa Falcão e Alessandra Marçom Eu sei, já falamos muito sobre a situação complicada, que é isso, não é mesmo? Mas a gente tá aqui tentando olhar pro produto original, porque querendo ou não, gente Tem muitas coisas interessantes sobre esse remake, principalmente o elenco, né amiga? Sim, que elenco de peso, sim, então essas últimas semanas foram muitas chamadas que saíram na Globo E muitos resumes de trama, descrição de personagem, e a gente vai falar aqui com vocês sobre tudo isso E falar sobre nossas expectativas com essa nova novela das seis, né? Essa releitura de uma obra que fez tanto sucesso na década de 80 Então, bora pro vídeo? Bora voltar! Flash! E começando aqui o vídeo, falando primeiro a sinopse geral da novela, né? Pra quem ainda não sabe, Elas por Elas conta a história de sete amigas que se encontram 25 anos depois A Lara, né, personagem da Débora Seicola, um dia tá na casa dela e ela vê a foto de todas as amigas E ela fica, hum, seria legal fazer um reencontro com elas, né? E aí ela marca esse encontro com as sete amigas, né? Inclusive o que eu achei curioso, elas são amigas porque elas fizeram um curso de inglês juntas Achei isso bem... Eu achei isso bem curioso mesmo Super curioso Porque eu não lembro de nenhuma amizade que eu fiz em curso de inglês, infelizmente Mas tudo bem Eu até fiz, mas assim, não eternamente Exatamente Como a nova novela ia passar, né? Não, algo duradouro O terceirão pra sempre O terceirão pra vida, sabe? Não tem curso de inglês pra vida Mas eu achei curioso isso e até legal aqui falar Inclusive esse reencontro traz à tona aí várias mágoas e até um mistério envolvendo a morte do irmão da Natália A personagem da Mariana Santos, né? Que existe, que ele morreu e existe assim uma dúvida do que aconteceu Se foi um acidente, se foi um assassinato Enfim, tudo isso vem à tona nesse reencontro delas E assim, vai gerar muito pano pra manga E além dessas sete protagonistas, né? Já que eu citei esse mistério aí envolvendo o irmão da Natália A gente tem um detetive, o Mário Fofoca Que nessa versão vai ser o Lázaro Ramos A grande surpresa desse remake, eu acho que foi quando anunciaram Que o Mário Fofoca dessa versão seria o Lázaro Ramos Inclusive, uma curiosidade que eu vi É que em uma entrevista do autor, ele falou que desde o começo A ideia era ter o Lázaro Ramos como Mário Fofoca Porque realmente eu tinha pensado, quando apresentaram a ideia do remake Era um nome que eles queriam muito chamar pro projeto E assim, eu não consigo imaginar o que vem por aí Como é que vai ser a construção que o Lázaro vai fazer pro personagem Mas eu adoro poder ver ele novamente fazendo humor nas novelas, sabe? Porque a gente tá, ó, há muito tempo sem ver o Lázaro Talvez desde lado a lado, se eu não me engano Que eu não vejo ele em novelas Então, meu Deus, eu acho que foi Sinceramente foi aquele anúncio que me fez Ok, gente, vocês vão me fazer Ver elas por elas com o mínimo de animação Mas além do Mário Fofoca, as outras atrizes que fazem as amigas do grupo Me chamam muita atenção Já falamos aqui da Lara, da Débora Seco Falamos da Natália, que é a da Mariana Santos Mas também temos a Thaís, que inclusive é a irmã do Mário na trama Que é feita pela Kezia Estácio É o primeiro trabalho que eu vejo usada em novela, assim Eu não consigo me lembrar nenhum outro projeto E eu acho bem legal ver que ela já vai pegar uma protagonista bem grande E gosto que é uma personagem que é uma modelo Mais pra ricaça E que pelas chamadas Você viu, amiga? Mas aí tem uma trama bem talarica da Thaís Que ela vai ter pego no passado O marido da Lara Que é interpretado pelo Sérgio Gizé Não esperava do nada ter o Sérgio Gizé nessa trama Também Pois é, né, menino? Mas ó, essa trama da Thaís me chama muito a atenção Eu acho que vai ser muito o gosto de ver trama assim De amante E de eu acho legal em novela E eu acho interessante também Que a própria atriz, né Ela deu uma entrevista falando que ela está com um pouco de receio De talvez pegar alguma rejeição do público Justamente pela... Traição Pela traição com a amiga e tal Gente, o Twitter vai acabar com Mas assim, as caras Dependendo de como é escrito Pode ser que o povo até torça, né Pra ela ficar com... Mas assim, não é porque ela vai torcer tanto Porque é um spoiler básico aqui O Átila, né Que é o marido da Débora Seco Da personagem da Débora Seco Ele vai morrer em determinado momento Não vai demorar tanto na trama Então... É, então não dá nem pra torcer É, pra se colocar na balança, né É só pra colocar isso Pra criar a tensão entre as amigas E eu acho que isso vai, ó Render muito na novela Não, e o pior, né Porque é literalmente ele vai morrer Ou seja Toda essa talaricagem Vai ser pra nada Não sei Vai ser pra drama É, pra causar alguma ruge daí Só pela rivalidade feminina Isso Até porque eu acho que ela vai ter A Lara, né Personagem da Débora Seco Ela vai ter um negocinho, né Com o Mário fofoca, né Inclusive Ele já trabalhava muitas vezes juntos, né Eu tava vendo o Lázaro Ramos falando isso Que é o décimo trabalho dele juntos Do Lázaro Ramos e da Débora Seco E por sinal Eu acho que isso Mostra muito Porque nas chamadinhas Que mostraram Dos dois É Eu vi muita química Da Débora Seco Com o Lázaro Sério, assim Eles no humor Aquelas pegadinhas Que eu vi Nas cenas Parece que eles estavam Muito afiadas, amiga Tipo, a Lara tava complementando As piadas do Mário Se eles foram pra esse lado Eu acho que, ó Vai dar bom Bom mesmo Muito bom Ai, espero E eu acho até legal Porque, assim, eu admito que A Débora Seco Eu tava muito receoso Inicialmente A gente não sabe, né Ainda Mas eu tava receoso Porque quando eu vi o perfil da personagem Eu pensei que ia ver Débora Seco Fazendo Débora Seco cômica Sabe? Tipo, tava esperando Uma personagem bem Que ela sempre faz E que talvez fosse meio Ai, será que você Vai ter algo chamativo? Mas, assim Só dessas ceninhas Que apareceram Eu acho que pode ter Uma coisa interessante Ali escondida, sabe? Pode ser uma personagem Chamativa dela É, amiga Eu também fiquei mais curiosa Sobre a personagem Quando eu comecei A descobrir mais sobre ela Ver mais trechos Dela Em cena Nas chamadas No início Eu nem tava tão empolgada Assim Pra essa personagem Mas aí depois Eu fiquei Então Eu até Sendo bem sincera Tô bem empolgada Pra todos, né? E falando de uma outra amiga Do grupo Tem a Helena Da Isabel Teixeira Que também tem uma trama Relativamente talarica No caso A Helena sendo a vilã Porque no passado Ela conseguiu ali Abocanhar O interesse amoroso De Adriana Personagem da Taleta Caralta A Helena se casou Com esse homem Que no caso é o Jonas Interpretado pelo Matheus Solano E Anos se passaram 25 anos Se passaram E esse casamento Está bem do falido E com esse reencontro Das sete amigas Acaba que o Jonas E a Adriana Vão ter que se reencontrar Isso vai fazer os sentimentos Aflorarem de novo Vai ser essa trama Seguindo, né amiga? E acho que super Vai funcionar Tem até muitas Informações Que a gente viu Sobre isso Envolvendo mudanças No roteiro Né, Vão? Que acho que pode Dar uma movimentada Aí legal na trama Pois é, né? Essa semana Inclusive saiu uma notícia Que na versão original Por conta da ditadura E do público Conservador Das morais E dos bons costumes E por causa do divórcio Que tinha acabado de sair A lei do divórcio Poucas pessoas se divorciavam E tal Pois é, né? Acabou que o romance Entre Jonas e Adriana Que vai ser agora A personagem do Matheus Solano E da Thalita Caralta Ele não seguiu Na novela, né? Eles não desenvolveram Por causa dessa censura E agora Em Elas por Elas A gente vai ter isso Inclusive eles ainda falaram Que vai ser Uma coisa que vai rolar A partir do capítulo 100 Assim, sabe? Eles já querem Dizer que ainda Adorei Que assim Já foi dito Praticamente Olha, vem a novela Vai rolar Nas motivos que saíram Pois é Então Do que saiu Aparentemente Até o capítulo 100 Vai ser uma trama Que vai se manter ali Fiel Ao original Assim Na linha No fio principal Acredito E a partir dali A intenção É fazer algo Novo Algo que Abordando justamente Uma das plotes Né? Essa Essa Esse romance Que foi barrado Na edição original Eu achei isso ótimo Eu achei ótimo Pra mim Releitura E remake É pra isso Pra fazer Essas coisinhas É uma oportunidade Da gente Poder ver A ideia Um pouco Da ideia Original Foi cortada Uma outra coisa Relacionada a isso Que eu queria comentar E que eu ouvi falar Dos fãs De Elas por Elas Que estavam comentando Nas redes sociais É que Essa trama Do assassinato Do irmão Da Natalya Ela fica meio Na última etapa Da novela Ela é meio Perdida Na novela Ela perde Um pouco Do gás E eu acredito Que Talvez Nesse remake Eles tentem Consertar Um pouco Isso Até pra ver Talvez Vamos ver Se eles não criam Um sinal novo Não é mesmo Que eu acho Que vai ser muito sem graça Se eles mantiverem O mesmo final É Também acho Tá pra criar Um suspense Uma novidade Mesmo Pro espectador Eu acho Que seria interessante Mudar alguma coisa Relacionada a esse mistério Mesmo E E assim Quais foram as outras Tá faltando a amiga Tá faltando a amiga Tá faltando a amiga Pois é Tá faltando a Renê Né Sim E é uma personagem Talvez Uma das maiores novidades Também Nesse remake Interpretada pela Maria Clara Spinelli Uma mulher trans Que é inclusive Como a novela vai ter Essas duas linhas temporais Do passado e do presente Durante A trama Vai ter Toda A questão da transição Da personagem Que eu acho Que vai ser Nossa Tem muita chance De ser muito emocionante Muito interessante Espero que também Lidado de uma forma cuidadosa Não é mesmo E também Por ser essa oportunidade Gigante De ver A Maria Clara Pegar aí Uma protagonista De responsa Né amiga Sim Eu acho que esse Nossa Lembra que quando saiu A chamada dela Foi a que mais emocionou A que mais Tocou a gente mesmo Porque foi muito bem feita Sim Aquela chamada Foi mesmo E eu acho que já Olhando de cara Pra mim Já é um dos grandes acertos Desse remake E uma coisa Que eu queria comentar É que ela vai ter Aparentemente Uma trama própria Bem interessante Que é Do marido dela Ter abandonado ela Com os filhos Do outro casamento dele Ou seja Na chamada que apareceu Mostrou muito ela Sofrendo Porque ela tá aí Nesse novo momento Da vida dela Que ela tá tendo Que cuidar das crianças E sem nenhuma perspectiva O que aconteceu Com o marido dela Ele foi embora Desapareceu Pra onde foi Também Não deixa de ser um mistério Eu acho Pra gente entender O que aconteceu Desse homem ter sumido E Ai Eu espero que Espero que o dramão Aconteça E é uma narrativa Que me chama muito a atenção Viu Sim Nossa Eu achei muito legal também Essa parte de Ela sofrer um golpe Do marido Do ex-marido Roubar o dinheiro dela Inclusive o Cesar Mello Um grande ator Inclusive tu botou ele No teu remake Eu achei ele um gato Gente Botaram ele Um papel de destaque Já é de golpista Mas Espero que ele reapareça Na trama Depois Com certeza Só uma apareção No começo Com certeza E Qual outra Que tá faltando A gente falar A Carol Que essa é a que eu sei menos Sobre ela Gente Vou ser bem sincero É a Karine Sely Mas eu até Botei aqui Porque se eu não souber Eu leio aqui Pra vocês É a personagem Da Karine Telles Que Vamos ler Vou ler Eu não sei A Karine O que tu sabe dela É que ela tem o visual Mais caricato Gente As imagens Que apareciam nela Foi a escolha de figurino Mas fiquei assim Que que é isso É Mas assim Enquanto tu lê um pouco Sobre ela Tu já entende Por que que eles quiseram Botar esses figurinos Eu acho Eu acho Não sei Porque querem falar Que ela é sozinha Ó Já botaram aqui No G-Show Na parte que explica ela Bota assim Solidão Aí eu não sei Quiseram botar ela Com aquelas roupas Mais diferentonas Só porque ela é solteira É isso Ai ai Os estudos sempre foram prioridades Na vida de Carol E hoje ela é uma fisioterapeuta Neurocientista Premiada E professora universitária Que só vive Para o trabalho É Gente Fisioterapeuta Cientista É tudo Realmente Ela se dedicou Na carreira acadêmica O ciclo social de Carol Se restringe A Wanda Também professora E sua colega da universidade É basicamente isso Que falaram sobre ela aqui E tem uma coisa sobre ela Que no passado Ela vai ter tido Uma relação bem complicada Com o irmão falecido Da Natália Que é um grande mistério Nas imagens que apareceu Na chamada Pareceu que esse irmão Da Natália Era meio abusivo com ela Estava em cima Sendo que ela não queria Parecia Não parecia um cara legal Não tem bocas informações ainda Mas me parece que Ele era meio vilãozinho ali Sabe? Inclusive a atriz Da primeira fase Da Karine Telles Gente Parece muito Muito mesmo Menina Todas 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 as atrizes Bem certeira Essa me surpreende A da Adriana Gente A atriz É igual a Thalita Muito boa Essa também Nesse quesito No casting Da primeira fase Espero que eles tenham o tratamento Vai na férdia Primeira fase Que fique durante a novela Sabe? Sim Não seja aquela primeira fase Que Ai, fica só no começo Primeiras ceninhas E tchau e beijo Acho que não Acho que seria legal Eu gosto muito de utilizarem Essa Quando é bem feito Quando é bem feito É Quando é bem feito Mas acho que vai ser Até porque Como tem esse Bendito mistério Com certeza Eles vão ter que ficar Mostrando o passado Eu também acho Até porque a gente vai ter que descobrir Coisas do passado Então vai provavelmente Mostrar muita coisa Desses atores aí Na primeira fase Então Estou bem Empolgadinha Pra isso Inclusive Eu tô achando muito legal As chamadas E Assim Os cartazes Da novela Eu tô achando lindo Eu adorei Que Essa semana Eles divulgaram No Spotify Da TV Globo Playlist Pra cada personagem E também Do Mário Fofoca Eu adorei Eu até quis entender Será que se eu consigo Porque a Carol Era um mistério Pra mim Aí eu fui ver A playlist dela Aí eu pensei Que ia ter Tipo meio que Olha o que eu pensei Que ia ter Pensei que ia ter K-pop Sei lá Não sei Lembra que a gente falou Que a gente deixava Vizou Mas não Tem Não tem isso Tem ilusão Maris da Monte Tem assim Cadê aqui Patofu Titã Skank É Legião Urbana Eles foram pra outra vibe Com ela Não foi Qual que a gente Pensou Me surpreender Eu também achei Que ia ser K-pop J-pop Achei que ia ser Uma coisa bem assim Mas não Acho que foi Foi meio Indie alternativo Beatles É Foi indie E muito pop rock Mas achei muito legal Que realmente Eles estão aí Bem criativos Na divulgação Adorei também A chamada dessa semana Foi hoje Ou ontem Não lembro Que do Mário Fofoca Não sei se tu viu Amigo Acho que foi ontem Amor Perfeito Estava terminando Ele ia estar assistindo Poxa Vou ficar com saudade Amor Perfeito Mas essa novela Próxima que vai estrear Tem a Maria Bruaca Tem a Mauritânia Ai eu adorei Ai gente Cuidado É outra coisa Um Lázaro Ramos Fazendo sua propaganda Da forma boa É outra coisa Né amores Acho que ele entregou ali Que marketing E eu achei muito E eu já achei ele Muito carismático Sabe Acho que ele vai ser Muito carismático Ele é muito carismático Então Ai Pois é Me comprou muito Aquelas Lázaro Ramos Me comprou muito E esse elenco De que a chamada Vendeu A chamada vendeu Muito E todas as chamadas Estão muito boas Né Tipo A gente já falou isso Em outros vídeos Como a gente Fica atraído Com essa história Do passado De reencontro Me parece uma ótima Na hora das seis Pra dar uma acompanhada Eu tô animada Até porque Gente Atualmente Das novelas Que tão no ar Todas eu tô Muito desanimada Então Se essa me fisgar Eu tô com saudade De ficar fisgado Com uma trama Até o final Então eu preciso Muito que seja Essa boa Sabe E eu acredito Que talvez O elenco Pelo menos o elenco Todos os nomes Assim Me cativam muito Acho que é Tá nas alturas Sabe Mas eu espero Que vocês tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Dessa chamada Dessa sinopse Tem muitas expectativas Dessa nova Perversão O que vai mudar O que vai ficar pra trás Tão meio receosos Com os atores Com o que viram Uma chamada Não gostaram Contem aqui pra gente Tudo o que vocês acharam É isso E é isso gente Continue acompanhando o canal Dê um likezinho no vídeo Não esquece E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau